O Bocuse d'Or, o mais prestigiado prémio de cozinha criado pelo conceituado chefe francês Paul Bocuse, foi este ano atribuído ao também francês Thibaut Rogerie. Os finalistas provenientes da Europa, Ásia e América Latina usaram de muita audácia e criatividade para impressionar um júri muito exigente. O prémio foi entregue pelo próprio Paul Bocuse.